Oi meus incríveis, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu estou indo lá no laboratório fazer meus exames, que estão pendentes, e aí eu vou levar vocês comigo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa família, deixa o like também e bora pro vídeo. Bom, meus amores, acabei de fazer a coleta dos exames e o bichinho ficou no carro, né amor? Sim, sim, sim. Na verdade também eu não ia nem poder entrar comigo, porque não está podendo entrar acompanhante por causa dessa questão aí do Covid, né? E aí dessa vez eu pedi pra colher o exame deitada e eu não passei mal, deu certo. Então nós estamos indo embora pra casa agora. Bom, amores, estamos agora na casa do meu primo, no churrasquinho, vai ter lá. E provavelmente eu vou ficar com vergonha de gravar lá. Mas eu não falei pra vocês, mas os exames ficam prontos no dia 23. É dia 23, né amor? O que eu falei pra você? Dia 23. Dia 23 de setembro. No ano de 2020. De 2020. É quase um mês, gente, porque são exames mais complexos, então demora mesmo pra sair o resultado. Agora é só esperar e eu vou contando pra vocês depois, tá bom? Bom dia, meus amores. Hoje é segunda-feira, nem gravei mais pra vocês. No sábado a gente foi lá no churrasco, foi a última vez que eu gravei. E a gente chegou em casa já estava tarde, já estava até anoitecendo. E a gente não fez mais nada, ficamos assistindo TV, ficamos vendo série até tarde. No domingo também eu não fiz nada, a gente foi pra casa da minha mãe almoçar. Não fizemos nada de diferente pra gravar pra vocês. E aí à tarde eu dormi. Então assim, foi um domingo bem off, né? Apareci no Instagram também. E agora eu vou... Acabei de acordar, vou arrumar minha cama, depois tomar café. E vou gravar um pouquinho aqui da minha manhã pra vocês. E agora eu vou gravar. E agora eu vou gravar. Pronto gente, cama arrumada. Agora eu vou lá tomar meu café da manhã. Que eu ainda não tomei. Ô mamãe! Bom amor, sentei aqui pra tomar café. E vou aproveitar e vou mostrar nesse vídeo umas comprinhas que eu fiz. É... De tentante, né? Como eu estou falando de exames nesse vídeo, né? Que daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho também. Eu comprei numa farmácia. Comprei pela internet. E aí eu comprei, ó. Esse daqui da Clear Blue. Que é aquele mais simples, né? Da Clear Blue. E esse daqui, gente, foi... 11,60. Esse daqui. Eu comprei também, gente. Eu tinha pedido, né? Aqueles mais simplesinhos de tirinha. Tava 1,80 cada. Mas acabou esgotando. Aí eles me devolveram, né? Estornaram o valor deles. Eu tinha pedido 5 unidades. Mas acabou esgotando. E aí eles não conseguiram me enviar. E estornaram o valor. E comprei também esse daqui, ó. Que é aquele digital. Que eu acabei usando com vocês, né? Um no ciclo passado. Que eu tava guardando há muito tempo. Porque é o único teste que eu tinha em casa. E aí eu acabei usando esse. É... Um desse, né? E aí eu comprei outro, ó. Pra deixar aqui guardado. E esse daqui, gente, foi... R$29,74. Achei bem barato. Porque por aqui, nas farmácias, ele é bem caro. Uns R$50,00 aí. Por aí, mais ou menos. Então eu comprei esse daqui. E foi isso, gente. De comprinha. Queria que tivesse vindo os outros testes mais simplesinhos. Porque eu tô sem nenhum agora, né? Mas depois eu vejo se eu compro. Porque no Mercado Livre tem uns baratinhos também. Que em farmácia física acaba sendo mais caro, né? Em farmácia física aqui, gente, eu acho que o mais barato que eu consegui encontrar é uns R$5,50, R$7,00. Na farmácia mais próxima aqui de casa, o mais barato é, se não me engano, é R$10,00. Mas, enfim. Vou tomar meu café da manhã agora. E uma coisa que eu queria conversar com vocês sobre os exames que eu fiz, né? No sábado. Que eu acabei nem conversando direito com vocês. E falei, né? Que o resultado fica pronto no dia 23 de setembro. E já avisei a clínica também que eu fiz os exames. E aí é só avisar agora e enviar o resultado quando estiver pronto, né? E aí eu vou contando pra vocês. Eu fiz quatro exames lá. E os exames que eu fiz, gente, eu vou ler aqui no pedido pra vocês, tá? Pra falar certinho. Eu fiz o hepatite B anti-HBC total. Eu fiz HTLV anti-HTLV 1 e 2. Eu fiz o cariótipo de sangue com banda G. E o último, né? Que era o hospital aqui, né? Pelo meu convênio, não tava conseguindo localizar. Tavam liberando errado. Era o painel para doenças sexualmente transmissíveis. Não é exatamente todos os exames que eles precisam. Mas com esse, né? Que eles solicitaram na guia. Vai vir o exame que eles precisam. Então eu fiz esse. E os outros três que eu falei primeiro é de sangue. E esse exame, né? Que é o painel de doenças sexualmente transmissíveis. A coleta dele não é de sangue. Que o hospital tava tudo liberando como sangue. Mas não era. Era uma coleta de secreção vaginal. E eu fiz essa coleta como se fosse um papanicolau. Igualzinho, gente, a coleta de um papanicolau. E eu fiz tudo lá, mesmo no laboratório no sábado. Primeiro nós fizemos essa coleta da secreção vaginal. Que tem que ter algumas orientações. Pra esse exame tinha que ter, no mínimo, 24 horas de abstinência sexual. Não poderia usar cremes vaginais. Essas coisas assim. Pomadas vaginais também. Duchas vaginais. Não poderia fazer também. Não podia estar menstruada. E, se eu não me engano, tinha que esperar 48 horas após a menstruação pra poder fazer também. Então, tinha que ter essas orientações aí. E o que acontece, gente? Eu acabei fazendo um teste de gravidez há uns dias atrás. Porque tava atrasado, né? Só que, como vocês sabem, o meu ciclo não é regular. Então, eu fiz um teste de gravidez. E aí, ele deu negativo. Eu acabei gravando pra vocês no diário de tentante. Mas, eu imaginei que a menstruação fosse descer logo. Assim, até sábado eu imaginei, vai descer. E aí, eu fiquei pensando, né? Porque se a menstruação descesse, eu não ia poder fazer o exame, eu ia ter que esperar. E ia acabar atrasando mais. E aí, eu fiquei esperando pra ver se ia descer. Mas, não desceu. E aí, consegui fazer o exame. Então, tá bem aflita quanto a isso, sabe? Querendo que não descesse a menstruação pra conseguir fazer o exame. Por um lado, é bom, né? Que a menstruação venha pra poder já partir pra um próximo ciclo aí. Mas, eu queria que não descesse pra eu conseguir fazer os exames rápido, sabe? E é isso, gente. Aí, consegui, né? Fazer os exames. Tudo certo. E aí, agora é só esperar o resultado deles. E aí, eu vou contando pra vocês, tá? Como que tá sendo. Então, assim, o próximo passo vai precisar mesmo desse resultado dos exames, né? Com o resultado desses exames, aí eu preciso aguardar ser escolhida por uma receptora. Né? O meu perfil precisa ser escolhido por uma receptora. Então, assim, vai demorar agora pra ter um diário aí de da FIV pra vocês. Porque o resultado vai sair, né? Praticamente daqui a um mês. Daqui a uns 20 e poucos dias, né? Então, eu vou ter que esperar esses dias aí do resultado. E aí, depois eu vou atualizando vocês. Mas vai demorar um pouquinho, tá bom? E é isso que eu queria contar aqui pra vocês. Graças a Deus, né? Consegui fazer os exames depois de muita dor de cabeça com o convênio. Mas Deus sabe de todas as coisas. E outra coisa que eu queria conversar aqui, gente, é que tem muita gente querendo fazer a FIV por ovo doação. Mas não tem um convênio ou o convênio não cobre os exames, né? Pra poder fazer todo esse processo. E pelo menos na clínica, na CMA, eles têm parceria, né? Com laboratórios. E eu consegui fazer esses exames que estavam faltando aí pela própria clínica CMA. Mas eu te aconselho a ir mesmo na clínica, gente. Vá na clínica, vê como funciona. E esses exames, gente, são exames caros. Tinha um exame ali que era mais de 400 reais. Então, se eu fosse pagar do meu bolso, não ia conseguir pagar. Fora os outros ainda que tinham que pagar. Então, é muito exame que a gente faz. E, assim, é muito difícil ter dinheiro pra pagar tudo isso, assim. Sabe? À vista. Então, se você tem vontade de fazer, procura uma clínica aí próxima de você. Ver como funciona. Ver como funciona. Às vezes é como a CMA, sabe? Eles têm laboratórios que fazem os exames. Aí, conveniadas a clínica, né? E a clínica que faz o pagamento. Então, corra atrás. Eu sei que a gente tem que colocar nas mãos de Deus. E eu coloquei desde o início das minhas tentativas nas mãos de Deus. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que buscar o nosso positivo. Fazer o que tá ao nosso alcance, né? Eu sei que os médicos estão aí. Foi Deus que deu o dom. Foi Deus que capacitou. E Ele que permitiu pra estar, né? Aqui cuidando de nós. Então, nós fazemos a nossa parte. E Deus lá de cima vai cuidando de tudo. Vai guiando nossos passos. Vai guiando o nosso caminho, né? E nos levando pro caminho certo. E fazendo conforme a vontade dEle, né? Assim que eu penso. Então, é isso, gente. Vou tomar meu café aqui que eu já falei demais. Depois já encerro esse vídeo aqui com vocês. Bom, amores. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. Venha fazer parte dessa família que só tá crescendo. Deixa muito like também pra me ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E siga lá nas redes sociais. Eu vou deixar na descrição e aqui na telinha. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!